Elis Costa Rosa, gerente administrativo, e o senhor Antônio José França, assessor contábil da Associação Médica do Paraná. O tesoureiro da Associação Médica do Paraná, doutor José Fernando Macedo, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou que os conselheiros indicassem um dos membros para presidi-la e foi eleito por unanimidade o doutor Henrique de la Seda Suplicy. Foi escolhido por seus pares para presidir, após o doutor Macedo, repassou ao senhor Antônio José França, assessor contábil da Associação Médica, a fazer uma explanação dos relatórios apresentados aos conselheiros no grau 4 e grau 5, assim como fazer uma apresentação em PowerPoint, para que os conselheiros tenham assim mais facilidade de acompanhar a situação financeira da entidade do período de janeiro a dezembro de 2019 e janeiro a agosto de 2020. Da prestação de contas, o senhor França inicia apresentando as receitas brutas do ano de 2019 e 2020, até o mês de agosto. Na sequência, apresenta as deduções da receita bruta, após, apresenta as despesas e o superávit dos dois períodos. O doutor Macedo explica as diferenças relativas às arrecadações com a prova de residência de um ano para o outro. Porém, ainda estamos com as inscrições abertas para 2020, também alerta para que as despesas deste ano serão certamente mais elevadas em consequência das despesas inerentes às medidas sanitárias pela pandemia. Na sequência, o senhor França apresenta o passivo ativo. Doutor Henrique questiona a queda das aplicações financeiras entre os dois períodos. O senhor França explica que houve diminuição da entrada financeira e também valores imobilizados em benfeitorias. Apresenta, na continuação, as imobilizações dos períodos. Doutor Macedo explica sobre o aporte financeiro menor do SINAM, além da perda de receitas com aluguel do espaço físico da Associação Médica, pois todos os eventos foram cancelados em consequência da pandemia. Parecer do Conselho Fiscal. Doutor Henrique submete a todos os presentes a aprovação dos relatórios apresentados, que são aprovados por unanimidade, é o parecer. Curitiba, 1º de outubro de 2020. Doutor Cláudio Leinen Pereira da Cunha, parabeniza a diretoria pelos resultados e desejo uma gestão exitosa da próxima diretoria. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, registrada na presente arte, lavrada pelos conselheiros participantes. Passo agora ao item 3, da pauta, que é o relatório das atividades de 2017 e 2020, pelo doutor Nerlanta Deus Gonçalves de Carvalho. Nós elaboramos um relatório das atividades desse triênio 2017 e 2020, e esse relatório foi encaminhado aos associados através dos grupos de WhatsApp. Também está publicado no site da Associação Médica do Paraná para acesso de todos. Lembrando que esse relatório está classificado por código de cores, onde é fácil a visualização o que compete ao SINAM, a diretoria, o CAMPE e assim por diante. Esse relatório gerou atas específicas de cada reunião para nosso arquivo e ele está disponível para quem quiser acompanhar. Também encaminhamos uma cópia impressa a todos os presidentes das regionais, bem como a diretoria que recebeu e também para o nosso arquivo histórico. Dito isso, eu gostaria de ler um texto complementando a isto que eu comentei há pouco. Inicialmente, uma boa noite a todos. Dizer que 2020 sempre será lembrado como um ano diferente. O ano da pandemia, o ano do isolamento, o ano do fique em casa. A economia sofreu convulsões, ceifou empresas e milhares de empregos. Nunca a saúde esteve tão em pauta quanto nesses tempos em que tivemos tantas informações e contra-informações. Mas, até que tudo volte à normalidade, temos que nos apoiar na tecnologia. E fiéis aos princípios daquele grupo de médicos visionários que, no começo da década de 30, fundou a Associação Médica do Paraná com o propósito de criar uma entidade moderna, coesa e forte, hoje estamos aqui, plenamente adaptados à nova realidade que se impõe. E, diferentemente do que poderíamos imaginar no passado recente, datas tradicionais que sempre mereceram festividade por parte da nossa associação, este ano tiveram que ser repensadas. Ficaram marcadas na memória o dia 2 de julho, quando a nossa entidade completou 87 anos e não pudemos comemorar da forma como tradicionalmente fazíamos. Hoje, a posse da nova diretoria da MP está sendo transmitida por este canal YouTube do Sinan. De um lado, sentimos a falta do abraço festivo, do olhar nos olhos, do sorriso compartilhado, do calor humano. Por outro lado, estamos atualizados com as tendências de mercado e tecnologia para não perder de vista novos horizontes. Acreditamos que tudo isso logo passe, afinal, como diz o ditado, não há bem que para sempre perdure ou mal que nunca se acabe. E que esse novo normal, aos poucos, vá cedendo espaço para encontros presenciais. No próximo dia 18, comemora-se o Dia do Médico e desde já a Associação Médica do Paraná quer se congratular com todos os médicos desejando sucesso no exercício desta linda profissão que é ser médico. Obrigado. A palavra do Dr. Avelino. Obrigado. Passo ao item 4 e dou início à leitura dos integrantes da chapa eleita que será nomeada em seguida. Presidente, Dr. Nerlanta Adel Gonçalves de Carvalho. Vice-presidente Curitiba, Dr. José Fernando Macedo. Vice-presidente Norte, Antônio Caetano de Paula, Londrina. Vice-presidente Noroeste, Kazumichi Koga, de Maringá. Vice-presidente Centro, Plínio Leonel Jaquimiu, de União da Vitória. Vice-presidente Sudoeste, Fábio Scarpe Silva de Cascavel. Vice-presidente Sul, Gilmar Alves do Nascimento, Ponta Grossa. Secretário-Geral, Regina Sely Sérgio Piazzetta. Secretário, Dr. Luiz Antônio da Cunha. Tesoureiro, Gilberto Pascolati. Segundo tesoureiro, Carlos Roberto Malfel, Júnior. Diretor de Patrimônio, Luiz Renatos Carazay. Diretor científico e cultural, Dr. Jurandir Marcondes Ribas Filho. Diretor de Comunicação Social, Marta Kazumi Kizima. Cargos por indicação. Diretoria Social, Cláudia Marta Kizima. Não, Cláudia Regina Boquina. Diretoria de Museu, Dr. Erenfried Wittig. Diretor de Ação Social, Maria da Graça Ronchi. Diretor, Vice-Diretor de Comunicação Social, Dr. Ipujucan Calisto Frais. Departamento de Defesa Profissional, Viviane de Melo Gusulemke. Edson Gomes Tristão, Gregor Paula Santos, Bruno Moraes Ribas, Luiz Ernesto Pujol, Marcelo Henrique de Almeida. Conselho Fiscal, titulares. Ricardo Rosa, Gilberto Minguete, Renato Araújo Bonardi, Valdemir Quintaneiro, Ubirajara Blei. Suplentes do Conselho Fiscal. Kete Patsis, Gilmar Calisto, Dr. Rodrigos Almeida Coelho Macedo, João Carlos Lozovei e Edmilson Mário Fabre. Delegados junto à Associação Médica Brasileira. Titulares. Dr. Jurandir Marcondes Ribas Filho, de Curitiba. José Jacir Leal Júnior, Curitiba. José Fernando Macedo, Curitiba. Dr. Jairo Esposo de Araújo, Curitiba. Suplentes junto à Associação Médica Brasileira. Dr. Rudy César Fassi, Curitiba. Carlos Roberto Júnior, Curitiba. Kete Patsis, Curitiba. Cláudio Ayashi, de Toledo. Da Assembleia dos Delegados. Delegados de Curitiba. Titulares. Mário Macoto Ono, Cláudio José Trezup, Marcos Artigas Grilo, Avelino Ricardo Haas, Luiz Renato Costa, Renato Tambara Filho, Araré Cordeiro Júnior. Suplentes de Delegados. Ângelo Gárdes, Cristiane Balarote, Emir de Sarek, Jair Benck, Felipe Ribas Barracho, Hélio Noel Porrua, Francisco Xavier da Silva. Delegados do Interior. Associação Médica de Apucarana. Titular. Elton Marcos Aires Guério. Suplente. Renato Loyola Soares. Associação Médica de Cascavel. Titular. Jorge Luiz dos Santos. Suplente. Márcio Eduardo Obrick Scouto. Associação Médica de Foz do Iguaçu. Titular. Nelson da Conceição Mendes. Suplente. Luiz Fernandos Boffs. Associação Médica de Irati. Titular. Luiz Ângelo Fornazari. Suplente. Fernando César Duda. Associação Médica do Litoral. Titular. Alessandro Micaeles. Suplente. Adão Justiniano Coelho. Associação Médica de Cândido Rondon. Titular. Milton Miguel Berbix. Suplente. Adriano Benites Pagarra. Associação Médica de Maringá. Titular. Lucas Eduardo Savoia de Oliveira. Suplente. Luiz Eduardo Bernazi Amado. Associação Médica de Londrina. Titular. Doutora Ana Tereza Ramiro Múzio. Suplente. Suplente Flávio Lúcio Amaral. Associação Médica de Pato Branco. Titular. Roberto Yamada. Suplente. Álvaro César Catani. Associação Médica de Ponta Grossa. Titular. Gilmar Alves do Nascimento. Suplente. Francisco Adriano Zambati. Francisco Pereira de Barros Neto. Associação Médica de Rolândia. Doutor. Fábio Adriano Zambati. Suplente. João Jorge Nassif. Associação Médica do Sudoeste Novo. Titular. Gustavo Vicenzi. Suplente. Márcio Cerbasi. Associação Médica de Toledo. Titular. Claires Josefina Wormann. Suplente. Cláudio Tomu Ayashi. Associação Médica de Humuarama. Titular. Fábio Augusto de Carvalho. Suplente. Alain Barros Correia. O doutor, eu, o Avelino, submeto à aprovação da Assembleia e da posse à nova diretoria do triênio 2020-23. Passo a palavra ao doutor Nerland. Na qualidade de presidente eleito e empossado, eu quero nomear para representar a Associação Médica do Paraná, junto ao Conselho Regional de Medicina, o doutor Luiz Ernesto Pujol, a doutora Regina Selly Passanholo Sérgio Piazetta, para representar, e o suplente, doutor Carlos Roberto Naufel Jr., junto ao Conselho. Eu passo a palavra ao doutor José Fernando Macedo para fazer uma informação também. Aproveitando a ocasião de uma Assembleia Geral, eu queria fazer um resumo do que foi feito neste ano de 2020 na Universidade Corporativa da Associação Médica. Nós estamos prontos para decolar. O Brasil começa depois do Carnaval. Então começa em março. Tivemos apenas 18 dias de vida normal. Quando no dia 19, e clodiu aqui em Curitiba, no mundo, começou um pouco antes, a pandemia. E tivemos que ter uma ação de fechar a Associação Médica por mais ou menos 40 dias, fechar o Sinan, e tudo ficou num sobre-estado do que faríamos. E a pandemia, de uma certa maneira, nos ajudou a fazer alguma coisa que hoje é tudo online, uma Assembleia dessa, hoje a posse de diretoria. Nós estamos com o auditório lotado, de cadeiras vazias. E dizer para vocês que essa ação online veio nos ajudar em alguns caminhos que tomamos através da Universidade Corporativa. Gravamos diversos vídeos, porque na Associação Médica do Paraná tem três componentes na chapa da IMB. Uma parceria, a Associação Médica do Paraná, junto com São Paulo, junto com algumas outras federadas, como o Rio Grande do Sul, também participa junto como candidato de oposição. E aproveitamos o nosso estúdio aqui para gravar diversos vídeos, ilustrando o que nós queríamos para a Associação Médica Brasileira. Gravações minhas, do doutor Jurandir, que é o vice-presidente, candidato a vice-presidente da IMB. Doutor Nelan é o conselheiro fiscal e eu sou diretor de defesa profissional. Uns vídeos muito bem gravados, para quem assistiu, para mostrar a qualidade dos nossos estúdios e da nossa Universidade Corporativa. Nós estamos há três meses, fizemos uma parceria a convite, porque nós mandamos a todos os órgãos de comunicação, oferecendo o trabalho da Universidade Corporativa. e fomos convidados pela TV Record de Santa Catarina, NDTV, nós queríamos participar de um programa sobre comportamento saudável na televisão de Santa Catarina, em Florianópolis. E então nós estamos há três meses, semanalmente, dá uma hora e trinta minutos, todas as quintas-feiras, a Universidade Corporativa tem uma gravação sobre comportamento saudável. Essas gravações são feitas aqui no nosso estúdio, nós encaminhamos para a televisão, nós editamos e eles colocam o texto lá da televisão. E está uma coisa muito bacana, porque nós estamos jogando o nome da associação médica, que imagina quanto custa três ou quatro minutos de inserção na mídia, semanalmente, numa televisão, que pega toda Santa Catarina. Quando nós começamos a fazer isso, nós falamos com o presidente da Associação Catarinense de Medicina, convidando ele, através do seu conselho científico, para participar e com vídeos gravados sobre comportamento saudável. Até o momento, Santa Catarina ainda não, nenhum colega está participando. Mas nós estamos abertos para que isso aconteça. Então, algumas atividades que estão sendo feitas aqui, na UCAMP, ainda não é aquilo que nós precisamos. Tivemos nesta quinta-feira, numa parceria da UCAMP com a Faculdade Unimed, lá de Belo Horizonte, fizemos o primeiro transmissão ao vivo, de uma, chama-se Masterclass. Então, o primeiro apresentador foi o Eugênio Moussac, foi ontem à noite, das sete horas até às dez horas da noite. E isso foi jogado para todos os médicos cooperados e para os sócios da Associação Médica do Paraná. Então, eu acho que, esperando terminar essa pandemia, a nossa Universidade Corporativa poderá dar seguimento às ações que nós pretendíamos no início do ano. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer o apoio que a diretoria deu durante a gestão 2017-2020, em especial aquela diretoria que está presente no dia a dia aqui da Associação Médica, o doutor Macedo, o doutor Gilberto, o doutor Baracho. E não poderia deixar de citar nosso gerente Osiris, nossa secretária Jaqueline, nossa jornalista Priscila, a Brenda, que cuida do centro de eventos, a Celie e todos os funcionários. Não podemos deixar de lembrar, deixar de lado também o nosso advogado, o doutor Marcelo Salomão, que tem nos atendido nas diversas demandas. E por falar em demanda, apenas informá-los que as eleições da Associação Médica Brasileira, a Chapa 2, Nova MB, venceu por 2.113 votos a mais. E essa chapa, composta pelo doutor César Fernandes, doutora Luciana, tem na sua composição, conforme o doutor Macedo já citou, o doutor Jurandir, como vice-presidente, doutor Macedo, diretor de defesa profissional, e eu estou representando, estou ali como conselheiro fiscal. Teremos, no dia 22 de outubro, um conselho deliberativo, e esse certamente será virtual, e participam 27 federadas, presidentes de federadas, e 27 sociedades de especialidade, mais o representante do Conselho Federal de Medicina. Esse conselho vai julgar o processo eleitoral, isso está no estatuto, e, portanto, nós estamos aguardando que ele reconheça a votação expressiva que nós tivemos. No dia 23 de outubro, às 9 da manhã, será realizada a primeira Assembleia de Delegados que atualmente ocupam os cargos, e às 14 horas, os delegados que estão assumindo o cargo. Agora, já no encerramento desta Assembleia, eu quero agradecer à Unicred pela parceria na realização da palestra, que vamos todos assistir na sequência, deixo aqui o convite, que às 20 horas teremos a palestra do jornalista Alexandre Garcia, e essa palestra será, acredito, bastante interessante. Então, deixo aqui o convite e passo a palavra para o doutor Avelino fazer o encerramento da Assembleia. Agradecendo a presença de todos os nossos ouvintes, tomo essa palavra para dar encerrada essa reunião que determinou a nova posse da nova diretoria da Associação Médica do Paraná, encabeçada pelo doutor Nerlán. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado dessa nossa apresentação. Muito obrigado. Prezados colegas médicos, esta é uma data que sempre foi muito importante para a Associação Médica do Paraná, afinal, hoje, comemoramos o Dia do Médico, o nosso dia. A data não é a mesma em todos os lugares do mundo. Cada país escolheu um dia para celebrar e homenagear os médicos a partir de um critério próprio. Nos Estados Unidos, celebra-se no dia 30 de março, que foi o dia em que foi aplicada pela primeira vez uma anestesia em um paciente operatório em 1942. Sem dúvida, algo a ser festejado. Na América Latina, com exceção do Brasil, o Dia do Médico é o dia 3 de dezembro, data de nascimento do epidemiologista cubano Carlos Juan Finley, que foi quem relatou que a febre amarela era transmitida pelo Aedes aegypti, mudando o panorama do combate a essa doença tropical tão grave. No Irã, não podia ser diferente. A data escolhida é 23 de agosto, dia de nascimento do filósofo persa Avicena, autor de O Livro da Cura e considerado o pai da medicina moderna. Na Índia, comemora-se no dia 10 de julho, em homenagem a um importante médico e político hindu chamado Bidan Chandra, que foi um defensor da liberdade de seu povo. No Brasil, país de tradição cristã, celebramos no dia dedicado a São Lucas, o evangelista que relatou as curas realizadas por Jesus e que estudou medicina na atual Turquia. Era chamado de o médico amado em função da piedade que demonstrava diante da pessoa doente. Como se vê, cada país celebra a seu modo, em seu dia mais significativo. Mas todos celebram e homenageiam seus médicos, afinal, são eles que cuidam da saúde e do bem-estar de toda a nação. Neste ano diferente, em que a pandemia da Covid-19 mudou a estrutura da sociedade e colocou em discussão o tema da preservação da vida através da ciência e do comportamento das pessoas, nós, médicos, nos tornamos, mais uma vez, o centro das atenções. Quero homenagear aqui, especialmente, aqueles que estiveram e estão na linha de frente, os plantonistas, intensivistas, infectologistas, clínicos, além de todos os profissionais da saúde que estão salvando vidas em todo o nosso país. A eles, a Associação Médica do Paraná dedica respeito, admiração e apoio. Atuamos junto com a Secretaria da Saúde na definição de políticas durante a pandemia desde o primeiro momento, bem como na divulgação de informações tanto para médicos quanto para a própria população e fomos testemunhas do esforço e da dedicação de tantos colegas. Nesta oportunidade, que assumo mais um desafio de conduzir a MP durante o próximo triênio, não poderia deixar aqui meus agradecimentos pela confiança de todos e a certeza de minha dedicação à valorização do médico paranaense e às políticas públicas que cuidam da saúde de nossa população. Que a providência divina nos ilumine para que tomemos as melhores decisões e para que não nos falte força e saúde para continuarmos nossa missão de curar, aliviar e consolar. A todos, meu forte e fraterno abraço. O Sinan está presente em diversas cidades da região sul do Brasil, contando com mais de 2 mil médicos credenciados. É o sistema ideal para quem não quer depender do SUS ou não tem plano de saúde. Com o Sinan, você e seus dependentes têm acesso a benefícios exclusivos, como consultas, exames e medicamentos com valores reduzidos. E o melhor de tudo, sem carência e sem mensalidades, baixe o aplicativo do Sinan e tenha todas as informações na palma da mão ou acesse sinan.com.br e cadastre-se agora. Sinan, Sistema Nacional de Atendimento Médico. Proteção para a equipe e saúde total Tem o Sinan convênio empresarial Indústria, comércio, serviço também Doença pré-existente É sim Você escolhe médico, clínico e hospital Remédio com desconto especial Baixo aplicativo Facilidade total Viver com alegria saúde e prazer Tem o Sinan pra cuidar de você É zero carência e com dependentes Doença pré-existente É sim Você escolhe médico, clínico e hospital Remédio com desconto Especial Baixo aplicativo Facilidade total Eu não sei exatamente o que me levou a ser médica e um dia eu tive um sonho que eu era médica aí eu acordei e falei mãe eu já sei eu vou ser médica Muito presente na nossa infância o pediatra que cuidava da nossa família me lembro daquele contato da mão fria na barriga percutindo fazendo aquele barulho estranho da sensação do estetoscópio no peito encostando então isso me marcou O dia que eu vi o meu nome no listão na verdade posso dizer que foi um dia mágico assim porque ao longo do dia eu recebia telefonema flores visita sexta chegando presente assim foi realmente o evento Naturalmente que uma vez que a gente se transforma em um estudante de medicina a gente já passa a receber inúmeras questões dos familiares querendo saber diagnósticos e orientações Aí comecei o estágio na obstetrícia muito plantão muito tempo dentro do hospital muita gente muita coisa e aí um dia eu fiz um parto e aí eu pensei é isso que eu quero fazer todos os dias eu quero ver a vida se renovando o dia da formatura ao mesmo tempo que ele era um dia de muita alegria eu tinha dentro de mim uma tristeza o meu pai meu pai estava doente e eu recebi o diploma das mãos do meu pai foi um dia lindo foi um dia especial a experiência mais marcante que a medicina que como médico eu tenho é estar acompanhando há mais de 10 anos a mesma população é muito gratificante ouvir quando uma paciente vem dizendo que a sua filhinha de 3 anos fala no Dr. João ai o Dr. João mamãe então acho que fazer parte dessas famílias da vida dessas pessoas é o mais marcante na medicina a pandemia veio num ano de muitas mudanças na minha vida eu digo que mais do que a pandemia a chegada do Francisco mudou totalmente a minha vida então até nesse sentido a gente relativiza eu sou importante para essas pessoas que estão esperando o meu cuidado pessoas que confiam no meu trabalho e que precisam de mim transmitir a tranquilidade quando estamos passando por uma tormenta saber que a pessoa ao entrar naquele consultório muitas vezes vai estar olhando para o médico esperando o seu porto seguro esperando alguém que diga não vai ficar tudo bem e vai mesmo já parou para pensar nas transformações que estamos vivendo 2020 quem imaginava passar por uma pandemia que mudaria nossas vidas e quem esperava ver o trabalho médico e o cuidado à saúde das pessoas negociados na bolsa de valores como podemos continuar firmes e avançar 1967 a medicina assistencial no Brasil também atravessava um momento de transformações estruturais na previdência social parte dessas mudanças levou à mercantilização da medicina a resposta o cooperativismo uniu de pessoas em torno do objetivo de assegurar a preservação da prática médica a solução a união dos médicos Unimed e sabe o porquê? porque a cooperativa de trabalho médico fomenta protege e valoriza a atividade médica atuando como fonte de segurança aos cooperados e de assistência qualificada a seus clientes e porquê o cooperado é importante para a cooperativa? porque é a razão de ser da instituição qualifica a cooperativa no mercado atribui reconhecimento à marca em relação aos valores humanos da medicina é a relação cooperativa cooperado que nos fortalece e incentiva a continuar lutando pela nossa dignidade e o cuidado aos nossos pacientes somos médicos somos Unimed e temos muito orgulho disso 18 de outubro dia do médico sistema Unimed do Paraná prezados colegas médicos esta é uma data que sempre foi muito importante para a Associação Médica do Paraná afinal hoje comemoramos o dia do médico o nosso dia a data não é a mesma em todos os lugares do mundo cada país escolheu um dia para celebrar e homenagear os médicos a partir de um critério próprio nos Estados Unidos celebra-se no dia 30 de março que foi o dia em que foi aplicada pela primeira vez uma anestesia em um paciente operatório em 1942 sem dúvida algo a ser festejado na América Latina com exceção do Brasil o dia do médico é o dia 3 de dezembro data de nascimento do epidemiologista cubano Carlos Juan Finley que foi quem relatou que a febre amarela era transmitida pelo Aedes aegypti mudando o panorama do combate a essa doença tropical tão grave no Irã não podia ser diferente a data escolhida é 23 de agosto dia de nascimento do filósofo persa Avicena autor de O Livro da Cura e considerado o pai da medicina moderna na Índia comemora-se no dia 10 de julho em homenagem a um importante médico e político hindu chamado Bidan Chandra que foi um defensor da liberdade de seu povo no Brasil país de tradição cristã celebramos no dia dedicado a São Lucas o evangelista que relatou as curas realizadas por Jesus e que estudou medicina na atual Turquia era chamado de o médico amado em função da piedade que demonstrava diante da pessoa doente como se vê cada país celebra a seu modo em seu dia mais significativo mas todos celebram e homenageiam seus médicos afinal são eles que cuidam da saúde e do bem-estar de toda a nação neste ano diferente em que a pandemia da Covid-19 mudou a estrutura da sociedade e colocou em discussão o tema da preservação da vida através da ciência e do comportamento das pessoas nós médicos nos tornamos mais uma vez o centro das atenções quero homenagear aqui especialmente aqueles que estiveram e estão na linha de frente os plantonistas intensivistas infectologistas clínicos além de todos os profissionais da saúde que estão salvando vidas em todo o nosso país a eles a associação médica do Paraná dedica respeito admiração e apoio atuamos junto com a secretaria da saúde na definição de políticas durante a pandemia desde o primeiro momento bem como na divulgação de informações tanto para médicos quanto para a própria população e fomos testemunhas do esforço e da dedicação de tantos colegas nesta oportunidade que assumo mais um desafio de conduzir a MP durante o próximo triênio não poderia deixar aqui meus agradecimentos pela confiança de todos e a certeza de minha dedicação à valorização do médico paranaense e as políticas públicas que cuidam da saúde de nossa população que a providência divina nos ilumine para que tomemos as melhores decisões e para que não nos falte força e saúde para continuarmos nossa missão de curar aliviar e consolar a todos meu forte e fraterno abraço o Sinan está presente em diversas cidades da região sul do Brasil contando com mais de 2 mil médicos credenciados é o sistema ideal para quem não quer depender do SUS ou não tem plano de saúde com o Sinan você e seus dependentes têm acesso a benefícios exclusivos como consultas exames e medicamentos com valores reduzidos e o melhor de tudo sem carência e sem mensalidades baixe o aplicativo do Sinan e tenha todas as informações na palma da mão ou acesse sinan.com.br e cadastre-se agora Sinan Sistema Nacional de Atendimento Médico Proteção para equipe e saúde total tem o Sinan convênio empresarial indústria, comércio, serviço também doença pré-existente é sim você escolhe médico, clínico, hospital remédio com desconto especial baixa o aplicativo facilidade total viver com alegria saúde, prazer tem o Sinan pra cuidar de você é zero carência e com dependentes doença pré-existente é sim você escolhe médico, clínico, hospital remédio com desconto especial baixa o aplicativo facilidade total eu não sei exatamente o que me levou a ser médica e um dia eu tive um sonho que eu era médica aí eu acordei e falei mãe eu já sei eu vou ser médica muito presente na nossa infância o pediatra que cuidava da nossa família me lembro daquele contato da mão fria na barriga percutindo fazendo aquele barulho estranho da sensação do estetoscópio no peito encostando então isso me marcou o dia que eu vi o meu nome no listão na verdade posso dizer que foi um dia mágico assim porque ao longo do dia eu recebia telefonema flores visita sexta chegando presente assim foi realmente o evento naturalmente que uma vez que a gente se transforma em um estudante de medicina a gente já passa a receber inúmeras questões dos familiares querendo saber diagnósticos e orientações aí comecei o estágio na obstetrícia muito plantão muito tempo dentro do hospital muita gente muita coisa e aí um dia eu fiz um parto e aí eu pensei é isso que eu quero fazer todos os dias eu quero ver a vida se renovando o dia da formatura ao mesmo tempo que ele era um dia de muita alegria eu tinha dentro de mim uma tristeza o meu pai meu pai estava doente e eu recebi o diploma das mãos do meu pai foi um dia lindo foi um dia especial a experiência mais marcante que a medicina que como médico que eu tenho é estar acompanhando há mais de 10 anos a mesma população é muito gratificante ouvir quando uma paciente vem dizendo que a sua filhinha de 3 anos fala no doutor João ai o doutor João mamãe então acho que fazer parte dessas famílias é da vida dessas pessoas é o mais marcante na medicina a pandemia veio num ano de muitas mudanças na minha vida eu digo que mais do que a pandemia a chegada do Francisco mudou totalmente a minha vida então até nesse sentido a gente relativiza eu sou importante para essas pessoas que estão esperando o meu cuidado pessoas que confiam no meu trabalho e que precisam de mim transmitir a tranquilidade quando estamos passando por uma tormenta saber que a pessoa ao entrar naquele consultório muitas vezes vai estar olhando para o médico esperando o seu porto seguro esperando alguém que diga não vai ficar tudo bem e vai mesmo já parou para pensar nas transformações que estamos vivendo 2020 quem imaginava passar por uma pandemia que mudaria nossas vidas e quem esperava ver o trabalho médico e o cuidado à saúde das pessoas negociados na bolsa de valores como podemos continuar firmes e avançar 1967 a medicina assistencial no Brasil também atravessava um momento de transformações estruturais na previdência social parte dessas mudanças levou à mercantilização da medicina a resposta o cooperativismo uniu de pessoas em torno do objetivo de assegurar a preservação da prática médica a solução a união dos médicos unimed e sabe o porquê? porque a cooperativa de trabalho médico fomenta protege e valoriza a atividade médica atuando como fonte de segurança aos cooperados e de assistência qualificada a seus clientes e por que o cooperado é importante para a cooperativa? porque é a razão de ser da instituição qualifica a cooperativa no mercado atribui reconhecimento à marca em relação aos valores humanos da medicina é a relação cooperativa cooperado que nos fortalece e incentiva a continuar lutando pela nossa dignidade e o cuidado aos nossos pacientes somos médicos somos Unimed e temos muito orgulho disso 18 de outubro dia do médico sistema Unimed do Paraná prezados colegas médicos esta é uma data que sempre foi muito importante para a Associação Médica do Paraná afinal hoje comemoramos o dia do médico o nosso dia a data não é a mesma em todos os lugares do mundo cada país escolheu um dia para celebrar e homenagear os médicos a partir de um critério próprio nos Estados Unidos celebra-se no dia 30 de março que foi o dia em que foi aplicada pela primeira vez uma anestesia em um paciente operatório em 1942 sem dúvida algo a ser festejado na América Latina com exceção do Brasil o dia do médico é o dia 3 de dezembro data de nascimento do epidemiologista cubano Carlos Juan Finley que foi quem relatou que a febre amarela era transmitida pelo Aedes aegypti mudando o panorama do combate a essa doença tropical tão grave no Irã não podia ser diferente a data escolhida é 23 de agosto dia de nascimento do filósofo persa Avicena autor de O Livro da Cura e considerado o pai da medicina moderna na Índia comemora-se no dia 10 de julho em homenagem a um importante médico e político hindu chamado Bidam Chandra que foi um defensor da liberdade de seu povo no Brasil país de tradição cristã celebramos no dia dedicado a São Lucas o evangelista que relatou as curas realizadas por Jesus e que estudou medicina na atual Turquia era chamado de o médico amado em função da piedade que demonstrava diante da pessoa doente como se vê cada país celebra a seu modo em seu dia mais significativo mas todos celebram e homenageiam seus médicos afinal são eles que cuidam da saúde e do bem-estar de toda a nação neste ano diferente em que a pandemia da covid-19 mudou a estrutura da sociedade e colocou em discussão o tema da preservação da vida através da ciência e do comportamento das pessoas nós médicos nos tornamos mais uma vez o centro das atenções quero homenagear aqui especialmente aqueles que estiveram e estão na linha de frente os plantonistas intensivistas infectologistas clínicos além de todos os profissionais da saúde que estão salvando vidas em todo o nosso país a eles a Associação Médica do Paraná dedica respeito admiração e apoio atuamos junto com a Secretaria da Saúde na definição de políticas durante a pandemia desde o primeiro momento bem como na divulgação de informações tanto para médicos quanto para a própria população e fomos testemunhas do esforço e da dedicação de tantos colegas nesta oportunidade que assumo mais um desafio de conduzir a MP durante o próximo triênio não poderia deixar aqui meus agradecimentos pela confiança de todos e a certeza de minha dedicação à valorização do médico paranaense e as políticas públicas que cuidam da saúde de nossa população que a providência divina nos ilumine para que tomemos as melhores decisões e para que não nos falte força e saúde para continuarmos nossa missão de curar aliviar e consolar a todos meu forte e fraterno abraço o Sinan está presente em diversas cidades da região sul do Brasil contando com mais de 2 mil médicos credenciados é o sistema ideal para quem não quer depender do SUS ou não tem plano de saúde com o Sinan você e seus dependentes tem acesso a benefícios exclusivos como consultas exames e medicamentos com valores reduzidos e o melhor de tudo sem carência e sem mensalidades baixe o aplicativo do Sinan e tenha todas as informações na palma da mão ou acesse sinan.com.br e cadastre-se agora Sinan Sistema Nacional de Atendimento Médico Proteção pra equipe saúde total tem o Sinan convênio empresarial indústria comércio serviço também doença pré-existente é sim você escolhe médico clínico hospital remédio com desconto especial baixa o aplicativo facilidade total viver com alegria saúde prazer tem o Sinan pra cuidar de você é zero carência e com dependentes doença pré-existente é sim você escolhe médico clínico hospital remédio com desconto especial baixa o aplicativo facilidade total eu não sei exatamente o que me levou a ser médica e um dia eu tive um sonho que eu era médica aí eu acordei e falei mãe eu já sei eu vou ser médica muito presente na nossa infância o pediatra que cuidava da nossa família me lembro daquele contato da mão fria na barriga percutindo fazendo aquele barulho estranho da sensação do estetoscópio no peito encostando então isso me marcou o dia que eu vi o meu nome no listão na verdade posso dizer que foi um dia mágico assim porque ao longo do dia eu recebia telefonema flores visita cesta chegando presente foi realmente o evento naturalmente que uma vez que a gente se transforma em um estudante de medicina a gente já passa a receber inúmeras questões dos familiares querendo saber diagnósticos e orientações aí comecei o estágio na obstetrícia muito plantão muito tempo dentro do hospital muita gente muita coisa e aí um dia eu fiz um parto e aí eu pensei é isso que eu quero fazer todos os dias eu quero ver a vida se renovando o dia da formatura ao mesmo tempo que ele era um dia de muita alegria eu tinha dentro de mim uma tristeza o meu pai meu pai estava doente e eu recebi o diploma das mãos do meu pai foi um dia lindo foi um dia especial a experiência mais marcante que a medicina que como médico eu tenho é estar acompanhando há mais de 10 anos a mesma população é muito gratificante ouvir quando uma paciente vem dizendo que a sua filhinha de 3 anos fala no doutor João ai o doutor João mamãe então acho que fazer parte dessas famílias é da vida dessas pessoas é o mais marcante na medicina a pandemia veio num ano de muitas mudanças na minha vida eu digo que mais do que a pandemia a chegada do Francisco mudou totalmente a minha vida então até nesse sentido a gente relativiza eu sou importante para essas pessoas que estão esperando o meu cuidado pessoas que confiam no meu trabalho e que precisam de mim transmitir a tranquilidade quando estamos passando por uma tormenta saber que a pessoa ao entrar naquele consultório muitas vezes vai estar olhando para o médico esperando o seu porto seguro esperando alguém que diga não, vai ficar tudo bem e vai mesmo já parou para pensar nas transformações que estamos vivendo? 2020 quem imaginava passar por uma pandemia que mudaria nossas vidas e quem esperava ver o trabalho médico e o cuidado à saúde das pessoas negociados na bolsa de valores? como podemos continuar firmes e avançar? 1967 a medicina assistencial no Brasil também atravessava um momento de transformações estruturais na previdência social parte dessas mudanças levou à mercantilização da medicina a resposta o cooperativismo uniu de pessoas em torno do objetivo de assegurar a preservação da prática médica a solução a união dos médicos Unimed e sabe o porquê? porque a cooperativa de trabalho médico fomenta protege e valoriza a atividade médica atuando como fonte de segurança aos cooperados e de assistência qualificada a seus clientes e por que o cooperado é importante para a cooperativa? porque é a razão de ser da instituição qualifica a cooperativa no mercado atribui reconhecimento à marca em relação aos valores humanos da medicina é a relação cooperativa cooperado que nos fortalece e incentiva a continuar lutando pela nossa dignidade e o cuidado aos nossos pacientes somos médicos somos Unimed e temos muito orgulho disso 18 de outubro dia do médico sistema Unimed do Paraná prezados colegas médicos esta é uma data que sempre foi muito importante para a associação médica do Paraná afinal hoje comemoramos o dia do médico o nosso dia a data não é a mesma em todos os lugares do mundo cada país escolheu um dia para celebrar e homenagear os médicos a partir de um critério próprio nos Estados Unidos celebra-se no dia 30 de março que foi o dia em que foi aplicada pela primeira vez uma anestesia em um paciente operatório em 1942 sem dúvida algo a ser festejado na América Latina com exceção do Brasil o dia do médico é o dia 3 de dezembro data de nascimento do epidemiologista cubano Carlos Juan Finley que foi quem relatou que a febre amarela era transmitida pelo Aedes aegypti mudando o panorama do combate a essa doença tropical tão grave no Irã não podia ser diferente a data escolhida é 23 de agosto dia de nascimento do filósofo persa Avicena autor de O Livro da Cura e considerado o pai da medicina moderna na Índia comemora-se no dia 10 de julho em homenagem a um importante médico e político hindu chamado Bidam Chandra que foi um defensor da liberdade de seu povo no Brasil país de tradição cristã celebramos no dia dedicado a São Lucas o evangelista que relatou as curas realizadas por Jesus e que estudou medicina na atual Turquia era chamado de o médico amado em função da piedade que demonstrava diante da pessoa doente como se vê cada país celebra a seu modo em seu dia mais significativo mas todos celebram e homenageiam seus médicos afinal são eles que cuidam da saúde e do bem-estar de toda a nação neste ano diferente em que a pandemia da covid-19 mudou a estrutura da sociedade e colocou em discussão o tema da preservação da vida através da ciência e do comportamento das pessoas nós médicos nos tornamos mais uma vez o centro das atenções quero homenagear aqui especialmente aqueles que estiveram e estão na linha de frente os plantonistas intensivistas infectologistas clínicos além de todos os profissionais da saúde que estão salvando vidas em todo o nosso país a eles a associação médica do Paraná dedica respeito admiração e apoio atuamos junto com a secretaria da saúde na definição de políticas durante a pandemia desde o primeiro momento bem como na divulgação de informações tanto para médicos quanto para a própria população e fomos testemunhas do esforço e da dedicação de tantos colegas nesta oportunidade que assumo mais um desafio de conduzir a MP durante o próximo triênio não poderia deixar aqui meus agradecimentos pela confiança de todos e a certeza de minha dedicação à valorização do médico paranaense e as políticas públicas que cuidam da saúde de nossa população que a providência divina nos ilumine para que tomemos as melhores decisões e para que não nos falte força e saúde para continuarmos nossa missão de curar aliviar e consolar a todos meu forte e fraterno abraço boa noite boa noite a todos bem vindos ao canal youtube do sinan canal do sinan youtube hoje teremos a palestra do jornalista alexandre garcia não poderia deixar de agradecer o patrocínio da unicred e também o empenho na realização deste evento do senhor reinaldo martinazo professor reinaldo martinazo e daí a sana peço aqui para o doutor josé fernando macedo nosso vice-presidente que apresente o nosso palestrante boa noite a todos parabenizo a classe médica pelo seu dia dia 18 dia de São Lucas dizer para os senhores que estamos muito felizes de estar aqui nesse dia comemorando esse dia tão importante para nossas vidas para os nossos pacientes para todos aqueles que exercem essa profissão que nós amamos isso que nós fazemos com muito prazer com muito orgulho eu quero apresentar o conceituado jornalista cronista e colunista da política brasileira o jornalista Alexandre Garcia tem passagem pelos principais veículos de comunicação deste país cobriu três guerras descoberturas em diversos países e foi agraciado com 27 condecorações nacionais atualmente fala em mais de 330 emissoras de rádio diariamente escreve semanalmente para 38 jornais e é comentarista na CNN CNN e Canal Rural é um dos principais influenciadores digitais brasileiros com milhares de seguidores no Youtube Twitter e Instagram com vocês Alexandre Garcia Boa noite a todos fico muito feliz em estar com vocês eu os considero amigas e amigos eu tenho intimidade com a classe média com a classe médica no dia 18 eu vou abrir um espumante aqui em casa para festejar o dia do médico com a minha mulher através dela eu conheço os problemas dos médicos ela trabalhou até a aposentadoria em hospitais públicos agora está na clínica com a irmã dela mas enfim há 20 anos quase 20 anos que eu participo compartilho dos problemas de vocês todos bom vocês vão me perguntar porque o título dessa palestra hoje e o futuro hoje e amanhã do Brasil eu queria queria mostrar para vocês um livro esse livro aqui é do Stefan Zweig é um escritor austríaco muito, muito famoso best seller no mundo como descendente de judeu ele teve que fugir da Áustria na hora que Hitler entrou veio para o Brasil e se apaixonou pelo Brasil e escreveu esse título aqui Brasil país do futuro eu quando ele escreveu isso em 41 eu sou de 40 então na minha infância eu já ouvia Brasil país do futuro o livro foi tão vendido no mundo foi traduzido em 16 idiomas e tão difundido no Brasil que cunhou esse chavão Brasil país do futuro durante toda a minha infância que o Brasil é o país do futuro durante toda a minha adolescência Brasil país do futuro durante toda a minha mocidade Brasil país do futuro na minha idade adulta na maturidade e até agora eu ouço que o Brasil é o país do futuro e me pergunto que diabo de futuro é esse que não chega nunca e aí eu observo olhando para trás que cada vez que o futuro chega que está ao alcance de nossas mãos a gente já vai dar um jeito essa ciclotimia do Brasil quando vai bem dá um jeito de derrubar o que está acontecendo com esse país ora eu vi muita coisa quando eu nasci até os meus 5, 6 anos havia a ditadura Vargas depois assumiu o presidente Dutra foi na época em que eu estava no grupo escolar aí o ditador voltou pelo voto eu vi a volta de Vargas eu lembro que não tivemos aula no dia do suicídio de Vargas no 24 de agosto de 54 suicida-se Vargas problemas problemas elege-se Juscelino Juscelino foi um transformador ele fez ele cumpriu a constituição que já previa uma capital no centro do país e tirou o Brasil da orla para conquistar o Brasil do interior se alguém se queixar aí a expansão pecuária expansão agrícola tem que se queixar para para a alma de Juscelino ele teve a visão estratégica Goiás era um era um nada Mato Grosso Idem Mato Grosso do Sul nem existia Tocantins não existia Pará Amazonas os outros eram territórios distantes território de Rondônia território do Acre território de Roraima território do Amapá eram territórios distantes e o Brasil foi conquistado pelos brasileiros os novos bandeirantes saímos do litoral estaríamos lá ainda no Rio de Janeiro cercados por traficantes Palácio do Governo estaria cercado por traficantes foi um grande passo estratégico Goberi dizia que só se conquista um território só se marca a fronteira com os pés de seus habitantes quando realmente ocupamos eu estou contando isso porque está muito na moda dessa propaganda anti-Brasil de alguns apátridas brasileiros de que nós não devemos ocupar o país se nós não ocuparmos a Amazônia nós deixaremos o vácuo para alguém ocupar não é isso? no fundo essa é a mensagem bom mas por que essa história de sobe e desce? está tudo tudo indo muito bem de repente caímos de novo um amigo meu lá de Tóquio ele agora já voltou para o Brasil era professor de arte no Japão imagina o cara bom o Osni Branco o Osni me disse um dia lá em Tóquio olha daqui do outro lado do mundo eu tenho absoluta certeza de que Deus é sim brasileiro eu disse que história é essa Osni? não porque aqui eu estou distante eu não sou influenciado pelos acontecimentos do dia a dia eu estou falando dos anos 70 e eu vejo que eu percebo que Deus põe a oportunidade na porta da frente do Brasil nós jogamos oportunidade pela janela dos fundos e Deus põe de novo e nós jogamos fora de novo e põe outra vez e nós jogamos fora outra vez e aí o Osni disse só pode ser brasileiro insistir tanto com a gente eu ao longo desses anos mais de meio século de jornalismo eu vi acontecer tantas vezes o jogar fora uma oportunidade nós já torcemos a favor da inflação contra o real nós já desperdiçamos a revisão da constituição cinco anos depois estava prevista para ser revisada com maioria simples não ia precisar a maioria de 60% ou de três quintos como eles chamam está escrito na constituição só para o povo não conseguir entender põe lá a fração para não entender podia botar 60% que é a mesma coisa desperdiçamos eu vi gente eu vi a revisão constitucional pronta era o Ibrahim Abiak o Nelson Jobim o Konder Reis o Antônio Candir que constituíam uma comissão que foi encarregada de fazer a reforma da constituição estava lá reforma tributária com meia dúzia meia dúzia não uma dúzia de impostos e uma carga tributária lá embaixo 18% talvez reforma da previdência prontinha enxugando a previdência reforma política dando mais representatividade criando voto distrital e aí na reforma administrativa aí foi abaixo porque previa a reforma administrativa que o município que não tivesse vida própria não tivesse meios de se sustentar não tivesse arrecadação maior que a despesa que voltava a ser distrito nós íamos diminuir de 5.568 municípios para 2.500 de novo mas aí o Orestes que era líder municipalista e presidente do maior partido o MDB detonou a revisão e não saiu a revisão perdemos a grande oportunidade porque até hoje a revisão era para ser feita em 1993 a constituição de 88 a revisão era 5 anos depois com voto de maioria simples sairia fácil detonou não deu quórum e não saiu e até hoje a gente fala reforma tributária reforma administrativa reforma política reforma da previdência tem que ser feita de novo porque o dinheiro todo economizado já foi nessa nessa pandemia que a gente não sabe você sabe melhor do que eu o que é essa pandemia afinal o meu artigo desta semana que saiu inclusive na Gazeta do Povo fala engano ou engodo o título bom mas voltemos a razão dessa torcida contra em todos os casos quando saiu o Real eu lembro quando saiu o Real eu dei o furo do Real o presidente Tamar Franco me deu em primeira mão eu dei no Jornal Nacional expliquei no quadro negro o que era o RVP aquela história toda mas as minhas coleguinhas comentaristas de economia muito zangadas diziam que era mais uma tapeação eleitoreira que passada a eleição e um elegeu Fernando Henrique que era o ministro da fazenda que fez o plano real passada a eleição ia voltar a inflação estavam torcendo para voltar a inflação gente nós tínhamos inflação de 84% ao mês 5 mil por cento ao ano só a Venezuela ela nos ganha torcemos torcemos contra vocês viram agora recentemente no governo Temer a gente estava se recuperando do do caos da Dilma no governo Dilma o país o PIB encolheu 6% neste ano com pandemia e tudo não vai encolher 6% na Dilma sem pandemia o vírus era outro caiu 6% mas gente por que se torce contra eu tento achar explicações aí no exercício ilegal da psicologia social fico pensando puxa será que é a união das raças pegamos o banzo africano misturamos com o luto português com a tristeza indígena e ficamos uns adoramos um bom enterro e não damos a mínima para um herói o Amir clínica atravessa o Atlântico Sul remando sozinho não cai um pedacinho de papel picado na cabeça dele na Afonso Pena na Paulista ou na Avenida Rio Branco nada a professora Helen que salvou 25 crianças deu o próprio corpo as queimaduras para salvar as crianças agora está fazendo 3 anos se não me engano lá em Janaúba em Minas Gerais pensa que tem bustos dela em toda parte para a gente enfim pegar um exemplo de uma heroína não agora nós estamos vendendo um herói é um tal de traficante que o dia inteiro o nome dele na televisão qual é a mensagem que nós estamos dando para as crianças para os jovens para os adolescentes que não tem muita porta aberta para serem um médico famoso um cientista famoso um literato famoso um arquiteto famoso o que a gente está dizendo para essas crianças só quer ser famoso e rico tem que ser como esse traficante vão vender cocaína para a Europa e para a África olha como ele é bom ele passou 5 anos tapeando a polícia tapeou um ministro do Supremo está solto ele é esperto que bom exemplo ele é para vocês esse é o nosso tipo de herói hoje uma coisa incrível é de cair o queixo a nossa Suprema Corte trata de habeas corpus de darco traficante assunto para a primeira instância mas ocupa todos os juízes da corte e ele faz da corte o próprio presidente da corte confessou isso debochou da justiça é uma confissão isso uma constatação é incrível então o que há com esse país masoquista a gente torce contra agora tem um novo agora não sempre teve um outro ingrediente aí acho que religioso também eu fui criado educado por colégio de freira colégio de irmão marista tive todos os sacramentos da religião católica mas recebi desde criancinha a informação de que todo gozo leva ao inferno que todo prazer é pecaminoso então na hora que a gente está gozando de uma moeda estável tendo uma referência material antes nós nem tínhamos isso com a inflação de 5 mil por cento ao ano a nossa moeda era o dólar essa era a moeda estável era a referência material aí quando ganhamos uma referência material o real passamos a torcer contra contra a economia brasileira é uma coisa incrível essa por quê talvez lá no fundo puxa eu estou desfrutando de estabilidade eu estou desfrutando de uma boa situação meu Deus eu estou tendo gozo eu estou tendo esse prazer eu vou acabar no inferno eu vou cometer muitos enganos para sofrer eu preciso sofrer é a religião do sofrimento eu preciso sofrer para merecer o paraíso talvez seja isso também mas há outro ingrediente ingrediente que foi semeado e é semeado tempo presente nas universidades principalmente mas já vem da escola lá embaixo inspiração de um italiano um certo Antônio Gramsci não é a revolução pelas armas é a revolução pela conquista de corações e mentes a revolução ideológica marxista não deu certo na União Soviética por 70 anos de poderes divinos e quebrou faliu na hora que Ronald Reagan desafiou com o Guerra nas Estrelas faliu na hora que o republicano Ronald Reagan artista de cinema de Hollywood acabou com a União Soviética e aí doutor Freud explica há o mecanismo da sublimação da transferência fechou o Kremlin meu Deus e agora o que vamos fazer não temos mais matriz Havana não dá é muito está em ruínas Caracas tampouco é um desespero Pequim já trocou já é país capitalista embora seja governo comunista para manter a ditadura então vamos inventar coisas feminismo vamos inventar racismo que aí com feminismo e racismo a gente já vai fazendo uma divisão divide e governa homens contra mulheres mulheres contra homens dependendo da cor da pele uns contra os outros até dependendo de preferências sexuais vamos dividi-los pelas preferências sexuais vamos dividi-los pela renda fazer os que ganham menos odiar os que ganham mais vamos cortar o direito de propriedade invadindo propriedades vamos inventar o medo vamos pôr o medo está esquentando o mundo o mundo vai acabar se a gente estudar a história vai ver que depende das explosões solares que esquentam os oceanos isso é ciclo a Inglaterra já teve uva e vinho está lá grape street wine street eu vejo quadros com o tâmisa congelado por outro lado então a ciclotimia do tempo também mas aí as pessoas estão derrubando essa tese vamos talvez inventar outra vamos botar pânico o pânico imobiliza congela vamos mostrar as covas os caixões abertos para as pessoas ficarem imobilizadas vai para casa fecha a sua empresa derruba o emprego derruba a economia e a gente olhando os números dos cartórios está aí para todo mundo ver transparência registro civil pega a pneumonia do ano passado e pega a covid desse ano e vê que o número de mortes é praticamente igual mas fizemos fizemos tudo isso as pessoas ficam aí de máscara respirando na mesma máscara o dia inteiro acham que o casulo de casa é mais saudável que o ar livre na rua pegando vitamina D do sol mas então é a propaganda e a propaganda foi feita onde? nas escolas nas cabeças ainda jovens porque depois fica mais difícil então vem de lá tudo isso eu fui convidado só para vocês entenderem o porquê de vocês abrirem jornais ligarem TV e receberem narrativas receberem fato deformado ou seja factoide em lugar de fato receberem fato com omissões essa notícia última aí do sujeito que botou o dinheiro no seu próprio cofrinho para desespero do pessoal de proctologia o noticiário todo diz assim o vice-líder do governo não é um dos vice-líderes do governo são três ele não é do governo ele é do Senado tanto que o presidente ao pedir que retirasse o nome pediu ao Senado que providenciasse na retirada do vice-líder mas aí só apareceram fotos desse trambiqueiro que precisa perder o mandato e que precisa ir para a cadeia porque se é crime hediondo desviar dinheiro numa pandemia mas só aparece foto dele com o presidente como se o presidente tivesse usado hoje de manhã eu disse na CNN o presidente tivesse aberto lá o o pijama dele enfiado o dinheiro só falta dizer isso porque se sugere mas por quê esse pessoal nem dá para a gente entender eu fui convidado em 1992 talvez 93 para ir a Universidade Federal de Brasília fazer um dar uma aula para o último semestre de jornalismo e aí um dos jovens me perguntou futuro jornalista já se encaminhando já estava aí sendo estagiário me perguntou quais são os pilares do jornalismo aliás ele me perguntou quais são os pilares básicos aí eu tive que corrigir o pilar básico é pleonasmo meu filho não faça isso escrever a língua portuguesa é o nosso instrumento a nossa ferramenta a gente tem que dominar a língua mas enfim aí me perguntou quais são os pilares do jornalismo e eu respondi veracidade clareza objetividade simplicidade isenção e neutralidade quando eu disse isenção e neutralidade o professor o professor coordenador da cadeira deu um salto eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros professor o que o senhor ensina então eu ensino meus alunos a serem militantes militantes ideológicos para combater o status quo opressor eu guardei a frase inteira eu lembro que me subiu o sangue eu disse olha eu sinto muito eu quero prevenir os seus alunos de que se forem isso em jornal sério acabarão sendo demitidos em dois meses agora procurem o jornal do partido seja ele qual for se quiserem ser militantes mas essa militância isso já faz quase 30 anos então esses alunos daquela época hoje já são chefes e outras gerações foram se aperfeiçoando nessa militância está na cabeça essa militância é tudo visto por esse prisma aquele prisma que hoje de manhã na CNN eu citei o então ministro da educação Fernando Haddad no governo Lula que um dia me ligou você pode vir aqui no gabinete eu fui lá no gabinete do ministro da educação e ele me disse eu ouvi você dizendo que o futuro é do liberalismo econômico não é o futuro da humanidade é o marxismo é o socialismo marxista e eu separei três livros aqui para você ler e se convencer disso então isso foi transmitido para as universidades está muito difícil hoje mudar isso porque tem a lista tríplice eu não sei o que os conselhos universitários fazem com essa lista tríplice de repente não dá nenhuma alternativa para o presidente da república escolher alguém mais afinado com a vontade do povo brasileiro expressa nas urnas de outubro o que ele tem que fazer é refletir a vontade que foi aprovada expressa de quase 58 milhões de eleitores nas urnas de outubro e fica difícil porque a versão da notícia muda a notícia ainda hoje eu estava pesquisando caíram de pau no ministro do meio ambiente que mandou usar um retardador de fogo num incêndio na chapada dos veadeiros e aí saiu em todos os jornais que esse retardador de fogo era tóxico que destruía a vegetação que destruía os animais que intoxicava a terra eu fui pesquisar era tudo mentira isso é usado na Austrália nos Estados Unidos na Europa há muitos anos tem lá o efeito tóxico que tem que tem aí nem um anestésico muito menos e protege evita que o fogo passe um bloqueio então era mentira assim a gente a gente vê outras mentiras por aí a mentira olha o incêndio está 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 aumentando o carbono da atmosfera brasileira não, não está não está está liberando o carbono que aquele vegetal absorveu no Pantanal puxa estão botando fogo imagina o o pecuarista tocando fogo no pasto que é o grande ganho dele para engordar o gado a maluquice mas não é foram ambientalistas que em certas reservas impediram que o gado pastasse e o capim mimoso ficou alto e seco até a raiz seca transmite fogo por baixo da terra porque há uma permeabilidade muito grande que deixa que o oxigênio alimente esse fogo então era mentira porque são versões narrativas que andam por aí eu estou contando isso para preveni-los as pessoas dizem mas como é que eu faço basta ler inventaram olha só inventaram disseram fake news porque esse nome é em inglês para sugerir que é algo novo que traz a informação errada traz a mentira traz a falsidade para sugerir que é na rede social e que na tradicional está imune disso gente eu vi a revista cruzeiro a revista de maior circulação do país na época 800 mil exemplares em 1952 se não me engano falsificando fotos de disco voador na barra da Tijuca era falso o sujeito fez lá dentro do refrigerador dele umas coisas lá com pires e não sei o que eu já li na veja o boi mate vocês lembram acho que foi em 88 era um primeiro de abril e a veja pensou que fosse notícia verdadeira e publicou na página de ciência e tecnologia que físicos alemães haviam cruzado os genes do tomate com os genes do boi e criaram um vegetal chamado boi mate que já vinha com o hambúrguer pronto para fazer hambúrguer publicaram isso todas as outras publicações todo dia eu vejo todo dia eu vejo a mentira ali exposta a deformação do fato o pai do Rodrigo Maia quando era prefeito do Rio de Janeiro César Maia cunhou o termo factoide ele certamente estudou geometria etc e corpos e viu que o fato parece o fato mas não é um fato é um factoide isso é grande parte das notícias que a gente recebe e diálogos coisas assim o presidente da república pensa que blá 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 gente o repórter é telepata ele lê o pensamento do presidente é incrível olha o fulano de tal o fulano de tal e o beltrano e o cicrano fulano está mais cotado que o beltrano para ser ministro como assim tem uma bolsa lá de cotações ou quem não meia ministro é o presidente da república a gente não para para pensar e aí vem vem a notícia parece aquela idade aquela aquela cidade medieval em que tinha uma fonte no meio da cidade e as lavadeiras se reuniam na fonte para lavar roupa e uma ficava contando para a outra olha a minha amiga sabe que lá a vizinha eu já vi o vizinho entrando pela janela da casa da vizinha virou fofoca coisas que no meu tempo de jornalismo sério no jornal do Brasil isso saia só na coluna social a fofoca não mas agora a fofoca vem na página política a fofoca a mesquinharia o mexerique o mexerico está lá olha dizem que fontes como assim fontes foram perguntar para o Paulo Guedes outro dia dizendo assim ora fontes disseram que o senhor vai fazer isso aí ele responde cai nessa ele responde a anônimos só que a resposta dele não é anônima é ele pisando na casca de banana o Zezinho Bonifácio que é que é avô do Bonifácio de Andrade que foi o relator dessa desse pacote anticrime o Zezinho Bonifácio era líder do governo certa vez eu estava pela TV Manchete a gente uma entrevista coletiva com ele fizeram uma pergunta para ele ele disse o seguinte olha você me faz uma pergunta idiota para eu dar uma resposta idiota e aí vocês editam só a minha resposta e fica parecendo que o idiota sou eu então às vezes a gente olha o general almorão disse isso não peraí foi resposta a que pergunta o Figueiredo dizendo eu gosto do cheiro do cavalo e não do cheiro do povo a pergunta foi a seguinte o senhor passou a vida toda convivendo com cavalo na cavalaria agora o senhor está se encontrando com o povo nas ruas como candidato à presidência qual é a sua preferência do cheiro cheiro do cavalo é outra coisa foi assim mas aí sai a manchete Figueiredo disse que não gosta do cheiro do povo gosta do cheiro do cavalo é sempre isso aí é corriqueiro estou contando isso para vocês como eu disse para prevenir mas vamos em frente aí falando sobre o país eu falei lá do Juscelino parei ali depois o Juscelino saiu entrou o Jânio Quadros em quem eu dei o primeiro voto para presidente ele renunciou frustrando a todos nós renunciou pelo mesmo motivo que causou a derrubada de Collor e de Dilma ele me contou lá na casa dele em Guarujá depois da terceira garrafa de vinho me contou olha eu renuncia porque não podia mais governar eu dei as costas para o Congresso briguei com os donos dos grandes jornais da época não conseguia mais o Collor deu as costas para o Congresso a Dilma deu as costas até para o partido dela então não conseguiu aí cai cai o o Jânio renunciou assume o vice dele que estava na China comunista aí já começou a dar problema o problema foi aumentando 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 estava se se planejando um golpe comunista no Brasil eu tinha 23 anos eu ouvia o padre no púlpito pedindo para derrubar o presidente da república senão a igreja seria queimada fecharia a igreja começou isso depois entraram os grandes jornais o povo foi para a rua em 64 e por fim um general meio meio inquieto saiu lá de Juiz de Fora e aí não teve mais ninguém mais segurou e aí derrubaram o João Goulart e veio o período militar em que todos os presidentes foram eleitos da mesma forma com que foi eleito Tancredo Neves o Geisel ganhou do doutor Ulisses só para lembrar Figueiredo ganhou do Ollard Bentes o Castelo ganhou de outros cinco concorrentes candidatos e aí vem um ponto do período que eu queria considerar com vocês o milagre brasileiro de milagre econômico eu cobri o milagre econômico eu cobri a economia pelo Jornal do Brasil foi nos anos 70 o Brasil cresceu chegou a crescer 14% ao ano a média foi de 11,2% ao ano de crescimento do PIB foi o Médici foi o Delfim não foi o povo brasileiro com otimismo e entusiasmo que é o oposto do masoquismo e da torcida contra de apátridas querendo afundar o Brasil otimismo e entusiasmo é que despertou a economia não tinha não tinha matéria-prima para a indústria todo mundo queria comprar não tinha desemprego não havia desemprego o presidente entrava no Maracanã generalmente Maracanã todo aplaudia Maracanã que 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 do Nelson Rodrigues então só para lembrar que é entusiasmo e otimismo é o que aconteceu agora neste ano derrubando a tentativa de derrubar o governo derrubando a economia derrubando o país aconteceu em março e abril no primeiro susto no pânico na imobilização e o Brasil logo retomou 300 mil empregos criados em setembro por exemplo a indústria já está esquentando desde junho a siderúrgica já produzindo aço por demanda da indústria construção civil o material não está atendendo mais o fornecimento de material o e-commerce o comércio eletrônico já está com os estoques lá embaixo criaram-se um milhão de pequenas e médias empresas o empreendedorismo das pessoas então é o entusiasmo que move não temos que esperar por governos o governo tem que dar o exemplo mudou o problema é esse a síndrome de abstinência o MST não ganhou mais dinheiro o sindicato acabou o imposto sindical que obrigava a pessoa a trabalhar um dia por ano para dar para o sindicato fazer o que quisesse com os pelegos permanentes lá dirigindo os sindicatos os homicídios caíram mais de 20% nunca aconteceu no planeta terra uma queda de homicídio de um ano para o outro de 20% foi só ao saber que havia um governo apoiando a polícia apoiando a lei até os acidentes de trânsito caíram bom mas enfim teve a pandemia também que ajudou a tirar veículo da rua mas mudou mudou não tem mais o toma lá da cá não existe mais mas olha o partido tal fica com a Petrobras pode fazer o que quiser o outro fica com a vice-presidência da Caixa Econômica o Geddel pode levar malas sacos e caixas de dinheiro lá para Salvador a diretoria tal e tal do Banco do Brasil fica com seu pisolato que depois pode fugir para a Itália para não ser preso o ministério tal o ministério tal portas fechadas porteira fechada entrega o ministério para o partido isso não tem mais acabou isso e mais não tem mais aquela uma espécie assim de é quase uma união libidinosa entre o poder legislativo e o executivo a respeito separação de poderes independência chegou um presidente que considera o poder o presidente da Câmara ou o presidente do Senado chefes de poder independentes o Supremo ainda não aprendeu isso o Supremo quer fazer lei ele não é o legislador o legislador é o Congresso o Supremo quer governar quer se meter em coisas que são da exclusiva alçada do presidente da República do presidente da República como por exemplo nomear um diretor da Polícia Federal ah porque é da alçada do ministro da Justiça é o ministro da Justiça é subordinado a quem? ao presidente da República querem amarrar as mãos tudo mas parece uma conspiração que o pessoal não aguenta depois de tantos anos de poder começou lá com Fernando Henrique oito anos de Fernando Henrique oito anos de Lula seis anos de Dilma e de repente toda aquela moleza o Estado a serviço de partidos políticos a serviço de ideologias para fazer a pregação livremente de repente cortou acabou de repente aquela maioria silenciosa passiva que deixava acontecer as coisas se acordou e grandes redes de televisão descobriram que não mandavam mais no povo o candidato vencedor recebeu uma facada foi tirado da campanha imagina se fosse o inverso se fosse algum bolsonarista que desse uma facada na barriga do Haddad claro que iam suspender a campanha até que ele se recuperasse mas não a campanha continuou celere debates com a cadeira vazia só que passaram o tempo todo falando sobre a cadeira vazia falando sobre a pessoa que estava no hospital e só usou isso aqui e sem dinheiro gastou dois milhões e meio teve candidato que gastou sessenta milhões com dois milhões e meio de ajuda e com a facada na barriga e só com o celular na mão ele ganhou a eleição mas não foi por mérito dele foi porque acordaram ninguém mais aguentava aquela corrupção que não aprende uma corrupção que não aprendeu com o mensalão e continuou insistindo no petrolão e ia continuar obviamente aumentando com domínio de corações e mentes que esse é o objetivo domínio das universidades domínio das escolas esse é o grande objetivo bom eu acho que eu já falei 40 minutos e conforme combinado depois de 40 minutos eu vou abrir para perguntas e espero as perguntas porque não dá para a gente adivinhar se eu preenchi a curiosidade de vocês ou não sabe lá quanta coisa ficou para trás que gostariam de me perguntar e eu estou então agora estou à disposição vou aumentar o volume aqui para ouvir as perguntas senhor Alexandre Garcia inicialmente parabenizo pela sua apresentação muito clara com certeza esse tema levaria muitas horas apresentando nós vamos encaminhar algumas perguntas dentro do que foi estabelecido só que como nós temos aqui alguns médicos da diretoria da associação médica alguns deles farão a pergunta de maneira bem objetiva e eu tomo a liberdade de fazer a primeira qual a sua opinião sobre o Brasil do futuro com tantos direitos e poucos deveres é isso mesmo se a gente contar na constituição vai ver que temos meia dúzia temos um mínimo de de deveres e um máximo de direitos quando eu estudava no grupo escolar nós tínhamos aula a respeito disso lá no terceiro ano do curso primário talvez e nós éramos obrigados a decorar os deveres do povo brasileiro e depois os direitos hoje só criaram eu tinha até um número aqui eu não sei se está está à mão as vezes em que direitos são citados na constituição me parece agora é só eu vou chutar a memória 187 vezes os direitos e algumas vezes os deveres e é tudo assim olha direito adquirido pronto eu ganhei no serviço público ganhei a mais 15 mil além mais já é direito adquirido cláusula pétrea da constituição não se toca no direito adquirido aqueles outros direitos direito do criminoso continuar delinquindo não transitou em julgado ainda então eu tenho direito de ficar em liberdade continuar roubando continuar matando continuar assaltando pois é são coisas que a nossa constituição prevê como é que a gente vai ter um futuro assim o Singapura era um pântano cheio de mosquito insalubre impaludismo lá que fizeram olha primeira coisa aqui vai ter lei que será cumprida e será aplicada para dar segurança jurídica a quem quiser investir por aqui esse é um dos grandes problemas de quem quiser pensar no futuro no Brasil porque para investir tem que ter segurança no futuro e para ter segurança tem que ter segurança jurídica aí a gente olha para o Supremo cada um dando um palpite inclusive o ministro Fachin que deu um palpite em 2016 que disse que a presidente Dilma pode escolher qualquer um dos três da lista tríplice para ser reitor e agora diz que o Bolsonaro não pode tem que escolher o primeiro da lista tríplice eu não sei porque é tríplice a lista se só está valendo um então isso é insegurança jurídica um juiz decide mandar para casa um traficante para casa não ele foi para o exterior um traficante todo o restante do tribunal discorda disso dá 9 a 1 mas o que valeu foi a abertura da prisão que não tem mais como fechar porque a prisão já está vazia então essa insegurança jurídica é ruim e é causada também pela quantidade de leis pelo tamanho da burocracia esse é um dos objetivos do ministro Paulo Guedes afinado com o presidente da república combinaram isso lá na campanha eleitoral acabar com a burocracia e diminuir a quantidade de leis esse emaranhado que faz com que a gente gaste muito dinheiro eu tenho empresa eu tenho que pagar contadores para pagar um imposto para calcular um imposto é um negócio incrível minha mulher também tem a clínica dela a mesma coisa precisa ter contador porque a pessoa não consegue fazer no computador então esse futuro é prejudicado pelo Estado brasileiro o Estado brasileiro tem sido e Paulo Guedes tem falado nisso na necessidade de tirar essa bola de ferro essa tornozeleira pesada que pesa sobre quem quiser criar emprego e investir nesse país bem sou um dos membros da diretoria atual em primeiro lugar eu gostaria evidentemente eu não poderia me furtar de parabenizar a sua bela apresentação a sua a sua bela exposição aliás o que já é de praxe com vossa senhoria mas eu não vou ser tão educado quanto ao meu querido presidente aqui senhor Alexandre Garcia o senhor falou muito numa possível conspiração contra o atual presidente e eu não estou aqui em absoluto defendendo ou atacando o presidente em absoluto até porque votei nele mas entendo que ele é um homem sério um homem responsável não obstante as caneladas e não são poucas as caneladas que ele dá isso é aliás as caneladas já vem de família né aliás o peso da família dele é muito grande mas eu gosto muito dele estou até assim muito provavelmente serei o eleitor dele em que pese repita essas caneladas mas esta conspiração que o senhor se refere e eu também acredito né é fruto da sua dos seus colegas profissionais é fruto fundamentalmente da nossa imprensa então o que eu gostaria objetivamente de perguntar ao senhor é porque a imprensa brasileira não em que pese de modo geral uma imprensa mundial mas em especial a imprensa brasileira ela é tão de esquerda né ela é esquerdita militante juramentada é impressionante né eu não quero longe dele ofender inclusive da sua emissora agora a CNN que se diz mais independente aliás tem uma das moças bonitas da CNN quando ela vai falar do presidente ela até baba ela fica em êxtase a letra é bonita me parece que é do expresso CNN eles sabe eles ficam vibrando para falar mal do presidente né aliás o senhor citou muito bem em relação ao senador agora que não tem nada a ver ele é um vice-líder do governo e é vice-líder do senado então eu queria saber até usar uma palavra médica que eu posso traduzir para o senhor qual seria a etiopatogenia qual seria a origem né de a imprensa que é um dos principais poderes do Brasil ser tão de esquerda assim e ser tão conspiratória assim peço a vênia ao senhor né está maculando um pouco os seus colegas de profissão era isso que eu gostaria de saber do senhor gostei da pergunta talvez a origem dessa patologia eu já tenha falado nela que é nas faculdades faculdades de jornalismo onde começa os professores fazem a cabeça dos jovens e os jovens depois vão para as redações e eles têm medo inclusive aqueles que discordam eu lembro que lá atrás o sujeito que vinha falar cochichando para mim é porque ele estava dizendo que ia votar no Bolsonaro ele falava baixinho com medo agora o doutor Freud explica também é porque uma grande emissora de televisão nós jornalistas somos muito arrogantes em primeiro lugar nós achamos que fazemos a cabeça de vocês porque a nossa palavra acaba impressa e passa em rotativas e é multiplicada a nossa palavra sai por um microfone e sai num alto-falante que alguém ouve a nossa palavra a nossa fisionomia é captada por câmera e sai nas telas de televisão e a gente se sente super homem a gente se sente o próprio Big Brother do George Orwell nós estamos fazendo a cabeça de todo mundo aí de repente do alto de sua arrogância uma grande emissora descobriu que não conseguia mais eleger presidente da república e que o presidente se elegeu a despeito da oposição ferrenha dessa grande emissora essa emissora se sente humilhada foi esse esse bruto esse grosso esse capitão que fez isso pra gente ele conseguiu nos derrotar numa eleição isso é imperdoável vamos fazer tudo pra derrubá-lo eu imagino imagino isso eu tô fazendo assim eu gosto muito de do doutor Freud eu fico imaginando coisas na cabeça de quem de quem está terrivelmente frustrado do alto de sua arrogância de seu poder atingir o meu poder eu tinha eu tinha os pés eu sou um gigante que tinha os pés de barro e aí nós todos estamos somos uns masoquistas fazendo mal pra nós todos uma espécie de suicídio nós estamos cavando a nossa sepultura com isso com as inverdades estamos perdendo audiência leitores assinantes que é o que nos mantém caindo a audiência a nossa publicidade fica valendo menos então o nosso faturamento é menor a gente já não vai conseguir pagar grandes salários é um círculo vicioso em que a nossa a nossa arrogância nos deixa com essa irracionalidade a gente não consegue parar pra pensar de cabeça fria eu digo pra vocês que eu não posso nem fazer análise de televisão porque eu não vejo televisão faz uns 25 anos desde 1995 eu era chefe em Brasília eu era obrigado a ver depois que eu passei obrigado a ver a mesma coisa eu digo dou exemplo minha mulher é cirurgiã também imagina ela chega em casa vai ficar vendo filme de cirurgia eu trabalho em televisão não vou chegar em casa vai ficar vendo televisão eu vou o meu jantar não tem nada que atrapalhe o meu jantar e termina o jantar nós vamos tomar terminar de tomar o nosso vinho e conversar sobre o dia isso é é muito melhor eu fico irritado se vejo porque eu vou ver isso é mentira não é isso não é aquilo não é assim que se faz meu Deus do céu língua portuguesa o ministro disse ali que ali porque o fulano estava pescando as margens do rio ele é gigante ele tem um pé numa margem outro pé no outro a pessoa não sabe a diferença de esse este e aquele e está exercendo então eu já nem vejo então eu acho que é mais ou menos isso nós já que nós somos da inteligência nós somos inteligentes nós temos que ser de esquerda qualquer coisa sobre a Rita a Rita não aquela Calo lá do México mulher do Diego Rivera que é no Comunistas qualquer coisa sai nas páginas dos jornais a grande artista fulano aquela que tem a sobrancelha passa por cima que tem o nome em medicina de vez em quando a minha mulher me conta como é o nome disso essa sobrancelha é como mono alguma coisa mas enfim é uma é quase uma doença porque nós não nos damos conta eu aceitei eu me divirto de manhã confesso que me divirto na hora do vivo porque eu estou lá para derrubar os mitos as narrativas eu aceito para dizer olha não foi assim não isso está errado essa palavra não é a palavra exata para usar nessa notícia ou seja não me venha com engodo que eu não caio mais nessa eu sou de 1940 eu já vi muita coisa aprendi a ficar de cabeça fria na hora na hora de ter que tomar uma decisão e de pensar não respondo de uma vez só a pergunta porque as perguntas vêm com premissas falsas o enunciado falso logo a resposta é para sair falsa também no mesmo diapasão não se cai nessa quem fazia isso muito bem era o Paulo Maluf se perguntava para ele o que a gente queria que ele dissesse e ele dizia o que queria dizer e não aquilo que nós queríamos que ele dissesse então nós eu digo brincando que a notícia começa na reunião de pauta reunião de pauta é a reunião dos editores que decidem o que nós vamos cobrir hoje então o repórter já recebe a encomenda olha você está aqui esse essa é a tese que você vai ter que demonstrar então não importa o que estiver acontecendo a tese já está já está pronta você tem que achar uma demonstração para comprovar a tese eu digo a notícia o fato começa na reunião de pauta é incrível mas é só para prevenir as senhoras e os senhores jornalista Alexandre Garcia como é bom como é gostoso você escutar a história por alguém lúcido que viveu a história eu sou sobrinho de um homem de comunicação chamado Mário Petrelli lamentável lamentavelmente nos deixou olha rendo minhas homenagens o meu amigo Petrelli me ligava volta e meia para discutir nos grandes questões nacionais e ele sempre foi um farol para mim ele era muito lúcido como o senhor é e tinha história dentro da cabeça história de Santa Catarina do Paraná do Brasil e o que eu gostaria eu não vou fazer pergunta mas o que eu gostaria eu recém formado em 1978 eu assisti um programa do Flávio Cavalcante que tinha um juiz de direito dizendo como resolveria a pobreza e a cultura das crianças pobres ele deveria investir isso em 1978 investir naquelas crianças do Brasil que não tinham condição de estudar elas deveriam ter período integral com café da manhã com almoço com lanche ao final da tarde onde eles aprendessem o que é ser brasileiro o que é ser educado valores amor respeito educação sabe esse juiz foi em 1978 e até hoje isso não fez então o que eu gostaria que esse país tivesse respeito pelo próximo que investisse na educação dessas crianças que serão o Brasil do futuro sabe eu me lembro da minha infância no colégio público de eventualzinho branco cantando o hino nacional antes de começar a aula cantando o hino da bandeira que coisa gostosa será que um dia esse Brasil terá isso mas se nós deixarmos se os governos deixarem se os políticos deixarem eu tenho certeza que esse Brasil é muito grande muito forte e vai ser o Brasil do futuro obrigado doutor Brasil tem todo esse potencial de solo de clima de área tudo inclusive o povo o povo que foi capaz de reagir a esse engano ou engodo deste ano e está aí levantou sacudiu a poeira e deu a volta por cima como diz o samba do vanzolim uma coisa assim bom mas já tivemos isso no meu grupo escolar no meu grupo escolar no primeiro ano nós éramos diferentes tinha o filho do carroceiro o Milton Martins tinha o filho do dono do melhor hotel da cidade o Fernando Bentes e tinha eu que era filho do locutor de rádio éramos diferentes chegamos no quinto ano primário quando terminou o grupo escolar estávamos todos igualados pelo ensino com as mesmas oportunidades pela frente o Milton filho do carroceiro se tornou gerente da rádio onde trabalhava meu pai por exemplo o Fernando herdou o hotel do pai dele e eu saí saí da da vida saí pela vida mas enfim só para mostrar que não tinha não tinha cota para que se o ensino igualava todo mundo tinha uma bem nutrida merenda escolar era a sopa escolar que a dona Idalina fazia e nós trabalhávamos na hora do recreio para fazer a horta escolar nós já éramos encaminhados para fazer uma horta escolar assim com aquele com o guardapó branquinho então já tivemos isso e no sábado era a hora cívica em que abríamos cantando o hino nacional e hasteando a bandeira e ao arriarmos a bandeira cantávamos o hino a bandeira e entre um e outro nós fazíamos composições liamos poesias sobre os heróis da semana cultivando os nomes dos brasileiros os brasileiros que nos serviam de modelo de exemplo e não jogador de futebol ou traficante como é hoje o presidente de escola de samba e todos tinham oportunidades todos tinham é isso mesmo nós temos criar oportunidades pelo ensino e eu diria que educação é em casa não é na escola agora se faltou em casa a escola tem que suprir educação é pai e mãe pai, mãe, tio, avô eu fui educado pelo meu avô minha avó minhas tias meus tios meu pai minha mãe todo mundo me educou e me deu palmada quando precisava e me deu bons exemplos e deu certo a palmada não afetou em nada o doutor Freud morre de rir dessas coisas então se investirmos em educação por quê? e não é investir em dinheiro dinheiro não põe nada na cabeça da pessoa tem que investir na formação de professor professor tem que ser foi agora foi dia do professor professor tem que ser dom vocação a pessoa tem que nascer professor não é vou fazer uma faculdade de pedagogia porque eu acho que em outra eu não entro não, não pode ser isso ficam se denominando pedagogo educador não, educador é o pai e a mãe pedagogo é quem se formou em pedagogia professor não professor é o que ensinou o futuro médico o futuro engenheiro o futuro presidente da república que ajudou a formar o caráter das pessoas e não foi botando luta de classes e revolução mão na cabeça foi botando ensino ciências exatas matemática línguas a maneira de se expressar e a ensinar a pessoa a pensar por sua própria cabeça e não pela cabeça dos outros e não ser um cidadão passivo e outra coisa para terminar que precisa também da educação política porque o cidadão brasileiro tem que se dar conta que todo poder emana do povo é coisa séria que está escrito na constituição ele é a fonte do poder ele nomeia os políticos pelo voto ele é que escolhe quem vai ser o chefe do governo quem vai representá-lo na câmara quem vai representar o seu estado no senado quem vai representá-lo na câmara de vereadores quem vai ser o chefe do governo local o chefe do governo estadual é a pessoa que escolhe e que sustenta com seus impostos diretos ou indiretos portanto é quem manda por isso que o nome deles são mandatários porque nós somos os mandantes então tem que botar isso na cabeça também você é responsável por aquele que você elege se você está elegendo um corrupto talvez eu vá pensar que é porque você é corrupto também porque está elegendo um igual então essa é uma reforma política que a gente tem que fazer começar por nós por cada um de nós não ficar esperando pelo governo a reforma desse país começa por mim começa dentro de mim como eu trato da minha empresa dos meus negócios do meu trabalho da minha família do meu próximo dos meus deveres de pagamento de imposto e de cumprimento das leis aprendi muito isso com meu avô meu avô contador eu estava estagiando estava estudando contabilidade estagiando com ele entrou o dono da empresa uma grande empresa e disse seu Alfredo o senhor lançou as minhas despesas de fim de semana em Porto Alegre como conta pessoal não isso é despesa da empresa despesas gerais meu avô olhou não é o senhor foi passear em Porto Alegre isso não é despesa da empresa aí o dono seu Ervino disse para o meu avô mas seu Alfredo o senhor está esquecendo que o senhor trabalha para mim e meu avô respondeu o senhor está esquecendo que antes de trabalhar para o senhor eu trabalho pelas leis do meu país e aí o sujeito se retirou e meu avô me deu uma grande lição mostrando um exemplo desses então eu acho que é isso que a gente tem que esse é o significado do Brasil acima acima de todos Brasil é que importa esse é o interesse coletivo não é aquele outro interesse coletivo estatal em que o Estado se apossa da pessoa se apossa de sua liberdade se apossa de seu patrimônio esse não esse não deu certo na União Soviética e não cola por aqui senhor Alexandre duas perguntas para nós encerrarmos dentro do tempo combinado dentro da função do trabalho do jornalista no governo passado foi tirado da formação foi tirado a não foi mais autorizado que para ser jornalista ele estivesse em curso de jornalismo permitindo que qualquer um possa elaborar matérias escritas ou enfim qual a sua opinião desta desse assunto eu concordo embora seja formado tirei primeiro lugar na faculdade primeiro lugar no vestibular primeiro lugar nos quatro anos da faculdade fui presidente centro acadêmico teria tudo para dizer que o diploma é maravilhoso não é aprendi muito na faculdade mas eu só aprendi mesmo foi na redação do jornal do Brasil e além de tudo só um exemplozinho eu fui professor em Montevideo de curso de jornalismo quando eu era correspondente lá o curso de jornalismo no Uruguai tem seis meses o sujeito tira um curso superior de letras ou de história ou de sociologia seja lá o que for e vai fazer um aperfeiçoamento em jornalismo seis meses até são demais na técnica de jornalismo técnica de rádio televisão de jornal enfim da mídia em geral o que é uma notícia como perceber uma notícia aperfeiçoando a maneira enxuta de escrever para não perder tempo da pessoa eu fui professor aqui em Brasília também no Uniceub e a minha principal mensagem não é minha é de um tenente de cavalaria na Índia em 1898 ele escreveu o seguinte qual é a fórmula para se comunicar serve para todo mundo por isso que eu estou repetindo aqui eu adoro essa frase das palavras as mais simples e entre as mais simples as menores olha que maravilha chamar um avião de avião e não de aeronave dizer que eu digo e não eu vou que eu vejo e não eu visualizo que eu ofereço e não eu disponibilizo esse tenente depois graças a ele nós não estamos falando alemão aqui no Brasil o nome dele era Winston Churchill que deu essa forma então é simples ser jornalista mas tem que ter vocação tem que ter vocação tem que ter equilíbrio tem que ter respeito as pessoas que vão nos ler nos ouvir nos ver tem que haver esse respeito não é para impor a minha vontade se eu quiser impor a minha vontade sei lá vou ser um político seja lá o que for mas não jornalista jornalista está a serviço do seu público e a serviço do seu país o maior elogio que eu já recebi foi de um presidente da república chamado João Batista João Batista Figueiredo eu pedi uma entrevista com ele eu já tinha trabalhado com ele eu estava na TV Manchete pedi uma entrevista com ele aquela do quero que me esqueça e eu soube do diálogo seguinte que o porta-voz do presidente disse presidente o senhor pode dar entrevista com o Alexandre ele é seu amigo e o presidente respondeu é mas antes de ser meu amigo ele é jornalista ou seja ele reconheceu que sinto muito o senhor é meu amigo mas o senhor disse quero que me esqueçam eu não vou deixar isso fora eu não vou fazer censura vai entrar isso na entrevista jornalista não pode ser amigo do político eu vejo muito isso o sujeito está muito ligado ao político janta com o político quando eu cheguei a Brasília eu levei um susto tinha colegas meus que ganhavam café da manhã de político ganhavam passagem aérea de político ganhavam presente de político gente como é que vocês vão criticar um político desse jeito então tem que ter também essa postura essa neutralidade eu costumo dizer que eu estou há 44 anos em Brasília mantendo distância sanitária do poder e olhando a floresta e não ficando muito perto da árvore porque senão a sombra da árvore vai me atrapalhar eu preciso de distância para ter a visão para saber para que lado as coisas vão isso faz lembrar um filme chamado Post que é a história do Washington Post um pouco antes do escândalo Watergate bem a pergunta que eu gostaria a última pergunta diante desse cenário de tantas informações parte delas carente de verdade qual sua mensagem aos jovens que serão os profissionais e líderes do amanhã informem-se e a gente não se informa de uma única fonte a gente vai atrás do contraditório do contrário daqueles que concordam com a gente com aqueles que discordam a verdade não é uma só a gente geralmente tem a sua própria verdade mas a verdade mas a verdade tem muitos lados é uma forma multifacetada da verdade então temos que procurar a verdade sim mas sobretudo com a racionalidade acima de qualquer coisa não deixemos que as emoções a cabeça quente que nos leva a situações irracionais pensar mil vezes mas se informar muito o conhecimento hoje está mais leve mais leve mesmo porque na minha juventude eu tinha que pegar lá na estante um exemplar pesado de uma enciclopédia que estava a trabalho de consultar uma britânica uma barça dava é muita coisa hoje não hoje a gente vai para o Google aí para qualquer outra pesquisa na internet e se intera das coisas mas não fique apenas com a pesquisa vá para várias fontes e procure observar o que deu certo no mundo e o que deu errado no caso político Venezuela dá errado Cuba dá errado Argentina dá errado União Soviética deu errado a China se corrigiu a China tem anos de sabedoria a China abandonou trocou o Marx pelo Confúcio o Confúcio é praxis é prático é o que dá certo vamos adotar o que dá certo então muito cuidado com aquilo que com a informação que recebe que pode ser uma informação tentando manipular o seu cérebro manipular as suas vontades ou seja manipular a sua liberdade seja livre independente seja um indivíduo que sabe conviver mas mantenha a sua individualidade não pensando o pensamento dos outros pense o seu próprio se essa foi a última pergunta eu agradeço a honra de ter estado entre vocês a Associação Médica agradece a sua palestra acho que isso enriqueceu a todos nós mais uma vez obrigado e um excelente dia dos médicos a todos muito obrigado aproveitem bem dia dos médicos que vocês merecem todas as homenagens principalmente neste ano de provações boa noite a todos é uma data que sempre foi muito importante para a Associação Médica do Paraná afinal hoje comemoramos o dia do médico o nosso dia a data não é a mesma em todos os lugares do mundo cada país escolheu um dia para celebrar e homenagear os médicos a partir de um critério próprio nos Estados Unidos celebra-se no dia 30 de março que foi o dia em que foi aplicada pela primeira vez uma anestesia em um paciente operatório em 1942 sem dúvida algo a ser festejado na América Latina com exceção do Brasil o dia do médico é o dia 3 de dezembro data de nascimento do epidemiologista cubano Carlos Juan Finley que foi quem relatou que a febre amarela era transmitida pelo Aedes aegypti mudando o panorama do combate a essa doença tropical tão grave no Irã não podia ser diferente a data escolhida é 23 de agosto dia de nascimento do filósofo persa Avicena autor de O Livro da Cura e considerado o pai da medicina moderna na Índia comemora-se no dia 10 de julho em homenagem a um importante médico e político hindu chamado Bidam Chandra que foi um defensor da liberdade de seu povo No Brasil país de tradição cristã celebramos no dia dedicado a São Lucas o evangelista que relatou as curas realizadas por Jesus e que estudou medicina na atual Turquia era chamado de o médico amado em função da piedade que demonstrava diante da pessoa doente como se vê cada país celebra a seu modo em seu dia mais significativo mas todos celebram e homenageiam seus médicos afinal são eles que cuidam da saúde e do bem-estar de toda a nação neste ano diferente em que a pandemia da covid-19 mudou a estrutura da sociedade e colocou em discussão o tema da preservação da vida através da ciência e do comportamento das pessoas nós médicos nos tornamos mais uma vez o centro das atenções quero homenagear aqui especialmente aqueles que estiveram e estão na linha de frente os plantonistas intensivistas infectologistas clínicos além de todos os profissionais da saúde que estão salvando vidas em todo o nosso país a eles associação médica do paraná dedica respeito admiração e apoio atuamos junto com a secretaria da saúde na definição de políticas durante a pandemia desde o primeiro momento bem como na divulgação de informações tanto para médicos quanto para a própria população e fomos testemunhas do esforço e da dedicação de tantos colegas nesta oportunidade que assumo mais um desafio de conduzir a MP durante o próximo triênio não poderia deixar aqui meus agradecimentos pela confiança de todos e a certeza de minha dedicação à valorização do médico paranaense e as políticas públicas que cuidam da saúde de nossa população que a providência divina nos ilumine para que tomemos as melhores decisões e para que não nos falte força e saúde para continuarmos nossa missão de curar aliviar e consolar a todos meu forte e fraterno abraço e aí e aí E aí